Fazer compras online já faz parte do nosso dia a dia, certo? E com esse mundo de possibilidades na hora de comprar pela internet, muitos conceitos acabam se confundindo. Você sabia que existem diferenças entre o que é uma loja virtual e um e-commerce, por exemplo? Se você é um empreendedor, ou trabalha com marketing digital, ou simplesmente quer entender mais sobre o que é e como funciona o e-commerce, fique por aqui, porque o Propag vai te explicar agora! O segmento de vendas online vem passando por um crescimento acelerado nos últimos anos, principalmente no período da pandemia. Isso resultou não só em novos hábitos de consumo, como também estruturou um novo modelo de negócio digital. O que a gente pôde observar foi um boom do varejo digital e do e-commerce, além das plataformas de marketplace, lojas virtuais, redes sociais e outros mais, que se adaptaram rapidamente para englobar esses novos costumes. Mas, apesar de todos fazerem parte de um grande guarda-chuva do comércio eletrônico, cada um tem as suas particularidades. Vamos entender hoje um pouco mais sobre o e-commerce? O comércio online é o que caracteriza, de fato, o e-commerce. E o que isso significa? O e-commerce é o modelo de negócio que realiza o processo de compra e venda de bens e serviços operados e transacionados pela internet através de conexões codificadas e seguras. E os serviços de pagamento são eletrônicos. Na prática, funciona como uma loja física, só que no ambiente virtual. Só que, para construir a ponte de relacionamento entre o comércio virtual e o consumidor que navega pelos diferentes sites e plataformas da internet, são desenvolvidos diferentes canais de venda, ou seja, os meios que um negócio usa para comercializar seus bens e serviços online. Então, para ficar ainda mais claro, em termos de definição, o e-commerce é um modelo de negócios no qual produtos ou serviços são comercializados por meio da internet. E as plataformas onde se opera essa venda podem ser as lojas virtuais, marketplaces, redes sociais e outros mais. Ou seja, retomando a nossa dúvida do começo do vídeo, é como se uma loja virtual fizesse parte do e-commerce, mas não representasse ele como um todo. Por isso, não pode ser considerado como um sinônimo, como muitas vezes é utilizado, sacou? Agora que você já entendeu o conceito de e-commerce, vamos entender quais são os principais tipos existentes hoje? O primeiro é o B2C, ou Business to Consumer. Esse modelo de comércio digital é, em tradução literal, o modelo de transação do negócio e empreendimento diretamente para o cliente final. Ele é o modelo mais conhecido do mercado. Afinal, eu e você, por exemplo, somos pessoas físicas, e por isso podemos ser os consumidores finais. Então é esse o modelo que fica mais em evidência no nosso dia a dia. É o perfil escolhido para a atuação dos negócios e empreendimentos mais comuns no varejo digital, como é o caso das grandes marcas, como Renner, Yashuelo, C&A e tantas outras de diversos segmentos. O segundo é o B2B, ou Business to Business. Na tradução literal, significa de empresa para empresa. E é essa a lógica mesmo. Aqui, o modelo não envolve o consumidor final, então o foco é nas relações comerciais entre empresas. As transações são para fornecer soluções as a service, ou seja, a oferta de produtos e serviços para as demais empresas de acordo com as suas demandas e utilidades, através de prestação de serviços e ou complemento de plataformas. Por exemplo, fornecedor de matéria-prima, de plataforma de pagamento, de plataforma de recrutamento e muitos outros. Para dar um exemplo, é como se os varejistas fizessem as compras com seus fornecedores direto no modelo e-commerce. O terceiro é o C2C, ou Consumer to Consumer. Esse modelo de e-commerce se caracteriza em plataformas de marketplace de e-commerce, ou seja, um modelo de comércio de revenda de produtos, usados ou seminóveis. Um exemplo aqui é o Injoei, ou OLX, em que a pessoa física anuncia seu produto nessas plataformas e o consumidor final trata diretamente com esse vendedor. O quarto é o D2C, ou Direct to Consumer. É um modelo em que marcas, indústrias e fabricantes vendem diretamente para o consumidor. Ué, mas esse não é o B2C? Não, não. Aqui é quando o consumidor consegue comprar diretamente da fábrica, ou seja, sem que uma rede varejista, por exemplo, esteja intermediando as duas pontas. É quando as próprias indústrias e fábricas de produção têm seu comércio eletrônico para vender diretamente aos consumidores, sem a terceirização de plataformas de venda online. O quinto modelo que vamos falar é o de Social Commerce. Mas antes, eu preciso te alertar que ele tem uma pegadinha. Porque quando falamos de rede social como forma de venda online, temos que diferenciar quando ele se trata de uma plataforma onde podem acontecer as transações de compra e venda e quando ele é, de fato, um modelo de e-commerce. Vamos abordar nesse vídeo o modelo de negócio como comércio eletrônico. Mas, se você quiser saber mais dele como plataforma, então já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque vai ser o tema do próximo vídeo. No Social Commerce, as redes sociais funcionam como uma vitrine para a loja. Ou seja, ela facilita a relação com o consumidor e redireciona ele para o site, aplicativo ou ambiente virtual, onde ele irá, de fato, finalizar suas compras. E o sexto é o modelo de Mobile Commerce, que é especificamente voltado toda a estratégia de relação comercial para o uso de dispositivos móveis, pensando na melhor experiência do usuário. E hoje, essa categoria já é responsável por quase 60% das vendas online. Por último, vamos falar de alguns modelos que existem, mas que não são tão conhecidos. São eles, o Business to Administration e o Voice Commerce. O B2A, ou Business to Administration, também pode ser chamado de Business to Government, B2G. É um modelo de e-commerce em que uma empresa oferece soluções para o governo ou outras instituições públicas. Mas não é qualquer empresa que está apta para realizar esse tipo de transação, não. É preciso antes passar por uma série de reglamentações. E, por fim, o Voice Commerce. Esse modelo ainda não é muito utilizado, porque envolve todo o processo de compras online através do uso de comandos de voz, como é o caso de aplicativos e assistentes virtuais, pensados para o comércio de produtos ou serviços online. Por mais que essa tecnologia esteja avançando rapidamente, com aparelhos como a Alexa da Amazon e a Siri da Apple, não é um serviço muito comum para toda a população ainda. Eu te falei que o ramo do e-commerce era cheio de possibilidades, né? São muitos perfis e possibilidades de negócio no ambiente virtual. Isso porque eu nem me aprofundei muito nas plataformas de venda e como elas foram essenciais para manter o varejo digital em ritmo acelerado de crescimento, hein? Mas isso fica para os próximos vídeos. Se você quer saber mais sobre os canais de venda, marketplace e entender mais especificamente o conceito de loja virtual, aguarde os próximos episódios do Propag Explica, que a gente vai te contar tudo isso. Então já sabe, né? É só se inscrever no canal, ativar o sininho e não perder nenhum novo conteúdo. Eu fico por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho